Tá querendo tirar aquela coluna chata que atrapalha bem no meio da sua garagem? Nessa obra aqui, nós vamos fazer isso e vamos mostrar pra vocês como que a gente chegou nessa solução. Então, roda a vinheta! Salve, salve, galera! Aqui é engenheiro Danilo Schmidt e hoje estamos numa obra aqui muito especial e eu vou mostrar pra vocês as soluções de engenharia que a gente trouxe pra resolver os problemas do nosso cliente aqui. Então, vem aqui comigo que a gente vai mostrar pra vocês um pouco mais de perto. Uma das principais queixas do nosso cliente era em relação ao tamanho da garagem, que ela era um pouco estreita. Uma vaga do lado esquerdo era mais larga, mas aí ele não tinha espaço pra oficina dele. Já a vaga do lado direito, ela era mais estreita, mais apertadinha, ficava difícil na hora de abrir as portas. Então, foi feito todo um trabalho, um projeto de arquitetura no começo pra estudar as viabilidades e também uma investigação da estrutura existente da casa. Afinal de contas, não haviam projetos pra gente poder se basear, pra ver o que a gente poderia fazer pra melhorar essa situação. A primeira coisa que foi investigada, vem cá, foi em relação a esta coluna aqui. Agora, vocês estão vendo, ela já tá com as demãos do impermeabilizante, mas essa coluna, ela era cerca de 15 centímetros maior. E uma das coisas que a gente fez na investigação, a gente percebeu que esse maior que ela tava era somente enchimento de tijolinho. Então, a gente conseguiu remover esse enchimento com segurança, com tranquilidade, sem problema algum, pra depois poder fazer. Então, com isso, ele já ganhou aqui 15 centímetros na largura dessa vaga. Do lado de cá, foi feita a mesma investigação. Se vocês olharem aqui, vai ver que tem um pedaço que tá até com uma massa mais nova, é porque é aqui onde a gente tirou pra poder verificar. E aqui a gente viu que tinha uma coluna de concreto, então, não tinha como a gente mexer desse lado. Mas, do outro lado, tinha como a gente reduzir. Então, desse lado de cá, a gente reduziu cerca de 20 centímetros na espessura dessa coluna. Afinal de contas, essa casa, ela antes vinha somente até essa metade aqui, né? E depois, foi ampliado o restante. Então, aqui é como se a gente tivesse duas colunas grudadas uma na outra, e por isso que ela tá assim, tão larga. Ah, Danilo, mas não daria pra reduzir ainda mais essa coluna? Daria, mas aí envolveria um custo muito mais alto, que a gente não teria condição de fazer. E essas pequenas reduções que nós fizemos, já melhoraram bastante a questão do conforto do uso da garagem no dia a dia. Aí, tínhamos um outro problema, que era em relação à profundidade dessa vaga de garagem, né? Porque o nosso portão vem até aqui. Mas, a divisa da casa é aqui na frente, onde tá aqui esse arranque já de espera da coluna. Então, temos aqui toda essa área de mais ou menos aqui uns 80, quase um metro de largura, que ele tava perdendo espaço na garagem dele desnecessariamente. Gente, solução que nós demos, trazer a garagem até aqui na frente, no alinhamento frontal, e aí ampliar essa laje pra cá, que é conteúdo de um outro vídeo. Quando nós fizemos isso, surgiu aí um outro problema. Como é que fica essa coluna e essa viga que passam aqui no meio da garagem? Então, venha ver como que a gente fez pra tirar essa coluna. Se vocês olharem, colocamos aqui, ó, esse perfil W, tá? É uma viga metálica. Foi feito todo o cálculo do dimensionamento estrutural, pra gente poder saber o tamanho dela, tá? E, nas pontas, foram colocadas essas colunas. Então, aqui temos uma coluna de concreto. Este elemento que vocês veem se projetando pra fora da coluna é chamado de mísula, ou consolo. E serve justamente pra que o perfil nosso apoie aqui em cima, né? E fique reservado aqui esse espaço pra ele. Na mesma forma do lado de cá. Então, aqui nós fizemos essa coluna. Vocês vão ver que essa coluna ficou um pouco maior, mas ela seguiu o mesmo alinhamento da coluna que já existia lá. Pra que a viga ficasse apoiada aqui em cima. Então, agora, a minha laje que tá passando aqui, ela não está mais com o peso dela em cima dessa viga. Então, eu posso demolir essa viga e, consequentemente, posso demolir essa coluna sem me preocupar que essa casa não vai cair. Danilo, por que você não tirou essa coluna ainda? Porque existe um período de cura do concreto. Esse concreto, ele foi feito há cerca de 14 dias. E ele precisa ter, no mínimo, 28 dias pra chegar na resistência estrutural que foi calculado pra ele. Então, a gente ainda tem que esperar mais umas duas semanas pra poder, aí sim, quebrar essa coluna e soltar o peso da laje sobre a nossa nova estrutura. Esse conteúdo foi legal pra você. Deixa o dedão naquele like e já se inscreve aqui no canal pra você poder ter acesso a mais conteúdos como esse, que explicam de forma aí descontraída. Ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. A gente tá respondendo todo mundo que manda comentário aqui pra gente na medida do possível. E quer mais conteúdos? Tá passando no card aqui do seu lado direito. Eu sempre me esqueço, é direito ou esquerdo? Direito mesmo. Tá? E aí? Acabou? E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti